Bom dia! Hoje eu vou voar com a Malaysia Airlines, e você é meu convidado! Gente, é muito tecnologia asiática isso daqui. Aqui no aeroporto é uma espécie de cachoeira, uma queda d'água. Ali na parte, é parte de migração que a gente vai depois, mas, tipo, realidade virtual aqui, essa cachoeira. E nem é aquela parte famosa do aeroporto, é a parte normal aqui, onde fica o terminal mesmo. O meu voo é o de 9,55, vai para a Fala Lourdes. E uma curiosidade... É que a Malaysia Airlines, ela já se chamou Malaysia Singapore Airlines, porque, não sei se todo mundo sabe, mas a Malásia e a Singapura foram um país só durante um certo tempo. E aí, quando os países se separaram também, as companhias aéreas se desmembraram, e virou uma parte, virou a Malaysia Airlines, que é o que a gente conhece, que eu vou pegar hoje. E a outra parte virou a Singapura Airlines. Uma outra curiosidade é que, em 2012, a Malaysia Airlines, ela era a única companhia aérea aqui do sudeste asiático que voava para a América do Sul. Sim, a Malaysia Airlines, eles tinham um voo para Buenos Aires. Não era um voo direto, bem verdade, ele era um voo que saía de Kuala Lumpur, ia até Joanesburgo, na África do Sul, e de Joanesburgo ele ia para Buenos Aires. Essa rota terminou em 2012, mas em 2012 eles eram o único. A Singapura Airlines já voou para o Brasil, mas acho que o último voo deles, não sei se foi tipo 2006, alguma coisa assim, que era uma rota que eles faziam Singapura, Barcelona, Barcelona, São Paulo, mas acho que foi em 2006 ou 2008 que acabou essa rota. Então, até 2012, a Malaysia era a única companhia aérea aqui do sudeste asiático que tinha voo para a América do Sul. Eu não sei se dá para vocês verem aqui no fundo, mas as comissárias de bordo acabaram de passar e elas têm um uniforme lindo. De modo geral, os uniformes das companhias aéreas asiáticas são os mais lindos do mundo. Em muitos dos casos, eles usam roupas tradicionais. E a daqui da Malaysia Airlines, elas usam os mesmos da Singapura Airlines, só muda a cor, que é o batique, que é aquele tipo de tecido e a ilustração, as cores que são típicas, tanto da Malásia, quanto da Indonésia e aqui de Singapura. E é super bonito. E como a gente está cheio de curiosidades aqui hoje, a outra curiosidade é que essa rota que eu estou fazendo, ela é a rota mais popular do mundo, a rota que mais tem pessoas viajando no mundo, que é essa rota aqui de Singapura para Kuala Lumpur, na Malásia. Ela é uma ponte aérea, ela é um voo super curtinho, que dura mais ou menos 50 minutos, uma hora no máximo, e tem muitos, muitos voos por dia. Só a Singapura Airlines, eu sei que tem 6 a 7 voos por dia, e aí tem todas as outras companhias aéreas também, tem a Scoot, que tem não sei quantos voos para Kuala Lumpur por dia, tem a Malaysia, tem a Firefly, tem várias outras companhias, a Jetstar, tem, sei lá, quase umas 7, 8 companhias que tem esse voo, essa rota aqui de Singapura para Kuala Lumpur, e eu acho que, vou chutar assim, que tem uns 30 voos por dia, pelo menos. O voo está atrasado, são 10h12, ele deveria ter decolado 9h55, 5h10, então estamos esperando por enquanto. E finalmente, com quase 25, 26 minutos de atraso, a gente está taxiando. Apesar de a gente já ter começado a taxiar, a gente ainda não voou, estamos com quase 45 minutos de atraso, e essa é a situação. Calor, está fazendo calor aqui dentro, apesar de estar o ar-condicionado ligado, está um pouquinho quente, Singapura, e é a situação até agora. Espero que a gente vá decolar, a gente já está aqui para decolar, vamos torcer que seja os próximos a decolar. 50 minutos aqui esperando, e até agora a gente não sabe por que demorou, eles não informaram, não deram, deram um total de zero informações aqui sobre, a gente não sabe se é alguma coisa que rolou, ou o que foi que teve, se tipo assim, estava muito cheio para decolar, e eles não receberam autorização. A gente recebeu um total de zero informações falando sobre o que aconteceu. A gente continua no calor, todo mundo ligou aqui o ar-condicionado de cima, mas já está todo mundo se abanando. Eu viajando com criança aqui, tipo, já li 300 livros, ela já comeu, ela já tirou os brinquedos e tudo, e a gente continua esperando para decolar. Ainda sem informação nenhuma, e 50 minutos de atraso aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como o voo é bem curtinho, menos de uma hora, assim que decolamos, eles serviram comida, que era uma garrafa de água, um bolo de banana, e um pacotinho de amendoim, que estava bem bom. Não tinha TV no assento, mas achei bem ok num voo de apenas 50 minutos. Em compensação, tinha tomada USB e Wi-Fi grátis a bordo. Eu gosto dessas revistas aqui, que geralmente tem uns lugares para a gente viajar, aqui é Penang, na Malásia, que eu já fui duas vezes, mas que é sempre bom ver lugares novos para viajar. Folheando a revista de bordo da Malaysia Airlines, eu achei uma reportagem super interessante sobre o bairro que eu morei, na época que eu ainda morava em Hong Kong. Eu achei o espaço para pernas bem apertado, mas como era um voo curtinho, foi tranquilo. Falando em apertado, o banheiro também era pequeno. Tá certo que avião de banheiro nunca é grande, mas esse era ainda mais apertado que o normal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!